E aí galera, Tubarão na área trazendo pra vocês hoje mais uma vez vídeo de Hangry Shark World, o vídeo de hoje tá monstro galera, vamos com tudo pra deixar essa baleia assassina full galera, olha isso galera, olha o que tá faltando aí ó, estamos no nível 21, vamos partir com tudo, vamos partir com tudo que aqui é insanidade, vamos cair pra dentro aqui Vamos lá no Oceano da Arábia aí, antes galera, da gente começar a brincadeira aqui, gostaria de pedir de coração mesmo pra vocês se inscreverem no canal, deixar o like, compartilhar, valeu galera, dá essa moral aí, vamos que vamos, assiste os vídeos que eu tô postando no canal também, dá essa força aí que pô, Tubarão merece, Tubarão merece galera, vamos lá, demora a carregar pra caraca né, tá impressionante esse jogo aqui, beleza, show de bola, vamos com tudo aqui que a gente, nosso objetivo aqui é subir nível, subir nível que a gente tem que deixar ela full A gente tem que deixar ela full, o baúzinho aqui esperando a gente, show de bola, beleza, isso aí, vamos que vamos, vamos que vamos, que aqui é tudo nosso, pega esse tubarãozinho palhaço ali, beleza, show, sobe Ih moleque, que isso hein, que isso hein, ó, tem um evento aqui das bolas, aqui passamos um, ô moleque, será que ia passar aquela bola ali? Será que é isso? Cadê a bola? Ah moleque, cadê a bola? Uh, bateu na trave, cadê, 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 cadê? Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá Eu passo e a bola não pega a bola, ó Vamos lá, o nosso objetivo dessa porcaria aqui, nosso objetivo é subir o nível, galera, subir o nível Eu era pra ter usado o mascote gigante pra gente poder ver como é que fica esse, esse bimarina aí, pra ver se ele fica carne de pescoço mesmo, galera, beleza, vamos lá, vamos lá, passamos por tudo Beleza, show Vamos ver aqui o mapa aqui, galera, vamos ver o mapa, pra gente ver onde tá a letra Tem duas letras aqui embaixo, vamos cair logo aqui pra baixo aqui, que a gente já pega logo elas ali E vamos logo que a gente deixar a nossa baleia gigante aí, pegar os baús também que tem, que é interessante aqui, os baúszinhos, né galera O baú é sempre bom, né, pegamos tudo que tem direito aqui, ó, tudo que tem direito aqui, beleza, explode Aqui é tudo nosso, galera, aqui é tudo nosso Ih, rapaz, tá aqui, tá aqui, ó, 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 pega tudo aí, ó Tá dando uma travadinha aqui, beleza, pegamos a letra U, limpa tudo que tem direito aqui, limpa tudo que tem direito aqui, que aqui é É tudo nosso mesmo, e vamos que vamos, galera Boa, peguei a outra aqui, ó, show Vamos descendo aqui, ó, ih, rapaz, aquela espalada ali é chata, cara, aquela espalada ali Deu febre de ouro, beleza, pega tudo que tem direito aí, galera, vamos, 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 sobe aqui, ó Pega o cardunizão aqui, ó, cardunizão aqui, isso, moleque, ó Cadê aqui que é a baleona, cadê a baleona, pega a baleona Ih, moleque, já estraçalhamos ela Vamos ver aqui, tem a letra N aqui Tem o baú lá no final lá E o, ô, rapaz, todos os baús lá, que isso Vamos descer aqui, pegar a letra N logo, depois a gente parte pro baú Tá, pegamos já o candango ali no mergulhador Ih, rapaz, explodiu tudo aqui Ih, vou morrer assim, ó Nessa birutice eu vou morrer, né Pegamos aí uma paradinha aqui, uma vida legal pra gente aí, ó Cai aqui, ó, pega essa espalada aqui, hein, aqui enche a vida de boa Aqui enche a nossa vida de boa Aqui, ó, cai aqui, aqui Aqui é tudo nosso aqui, galera, vamos lá Febre de ouro, beleza, show Febre de ouro aqui, ó Vamos lá, vamos lá, ela tá meio lenta, galera Ela tá meio lenta aqui E vamos que vamos, vamos que vamos que Eu quero ver se com a gente consegue subir pelo menos 2xpzinha aqui, hein, galera 2xp Pra gente pôr, cara sinistro mesmo Beleza, vamos lá, vamos lá Boa, sobe Ah, moleque, que que é isso Outra febre de ouro, a para tá insana aqui, ó Quebra esse sublimarino aí que tá de sacanagem com a nossa cara Ah, entrei em lugar errado, beleza, vamos por aqui Show, show Cai aqui, cai aqui que Aqui a gente domina aqui também Cadê? Não tem nada aqui pra gente pegar Não, não tem nada, tem nada Galera, vamos ver aqui o mapa aqui de novo aqui Mas a gente tá fazendo aí Passamos pelo baú lá, ó, tá vendo? Passamos pelo baú Vamos ter que voltar Vamos voltar porque Depois que tem que voltar aqui É difícil, galera É difícil mesmo Vamos lá, aqui não dá pra passar não Aqui, lá pro outro lado Tem que ter nada mesmo contra a maré aqui Não tem jeito Cai aqui Isso, garota Vamos que vamos Galera, deixa o like Compartilha o vídeo com o amigo de vocês Beleza? Conta o apoio de geral, hein, galera Conta o apoio de geral Quebra aí, ó Isso Agora quem pega o tubarão branco aí, ó Tapeca ele Tem outro aqui, ó Acho que tem outro aqui Ele destrói mesmo Caraca, esse aqui tinha uma geminha aqui Eu acho que eu vi uma geminha aqui, hein, galera Eu acho que eu tinha visto uma gema aqui Sobe aí, ó Sobe Rapaz Tá atirando na gente Mas vamos lá, gente Ah, isso aí, ó Conseguimos Agora a gente pega ele Beleza Cadê? Tem um aqui em cima, ó Não pegamos Ah, moleque Vamos ver aqui, galera Vamos ver aqui, ó Tem dois baús Um por aqui Por cima, beleza Show Tinha que vir a febre de ouro agora, galera Tinha que vir a febre de ouro agora Beleza Ô Pegou a geminha ali, ó Show Ah, caí nas duas Cai na... Beleza Pega essas paradas aqui A gente tudinho, galera Essas paradas aqui, ó Ah Explosiu tudo de uma vez Que isso? Vai, mete o pé Mete o pé Pega aqui Pegamos aqui, ó Pegamos a vida aqui, ó Mas cadê o baú? Ah, não O baú tá ali dentro Show, show Que eu ia perder Ia perder uma vida aqui Mas vamos lá, vamos lá Febre de ouro de novo Ó, tá febre de ouro direto, hein Pega esse caranguejão aí Esse filizão ali Sinistrão Ó, ó Ó quanto tem aqui, galera Olha quanto tem aqui Ih, ih, ih Moleque Pegamos geral aqui, ó Pegamos geral Vamos lá Opa Opa Hum Pegou Pegou ali, beleza Show Explode tudo aí, galera Explode aqui Cara, Megalodon Dourado Megalodon Dourado Rapaz Tacudimos ele Olha lá, lá, lá Partimos no meio Partimos no meio Que aqui é a infernidade pura Ô, moleque Olha isso Cadê a febre de ouro Febre de ouro aqui, ó Tem que ver a febre de ouro agora Mega febre de ouro Febre de ouro Tudo aqui, ó Tudo aqui pra ficar Parada a ficar hilário Que boa Febre de ouro Beleza, show Pega a separadinha aí, ó Ó Tem a separadinha ali, beleza Vamos que vamos, galera Tem um contador ali De ouro ali, ó Vamos lá Vamos lá Desce ali, ó Eu vi um tubarãozinho aqui Acho que tá maneiro Não deu pra gente pegar Pega o tubarão branco ali Beleza, show Vamos subir aqui, galera Vamos subir aqui Vamos entrar aqui Que aqui tem uma parada De maneira aqui Aqui tem umas paradas maneiras aqui Que com certeza vai dar Uma febrezinha de ouro aqui Vamos ver o mapa aqui Tem um baúzinho ali em cima Tem duas letras ali E a letra H do outro lado Então, galera E o baú? Vamos comprar o baú Falta um baú Que é aquele aqui em cima Vamos pegar logo ele aqui, ó Vamos pegar logo ele Ah, pega a gema aqui, ó Pega a gema Pega a gema Ih, passei ali no arco Metropolitano ali, viu? Show Vamos pegar logo o baúzinho aqui, ó Joga o Vamos esvaziar o nosso Ah Ah, moleque Hi, hi, hi Lição cumprida aqui A primeira parte, hein, galera Então a gente tem que pegar A letra lá em cima Beleza? Vamos pegar a letra lá em cima Opa, sobe Pegamos uma letra aqui, ó Cai aqui pra pegar outra Opa, pegamos aqui A outra letra aqui E agora vamos pra última Ih, vai vir Mega Febre, hein, galera Ih, vai vir Mega Febre Vamos apertar o pau aqui Já veio o Mega Febre aqui, ó Show Explode tudo que tem direito aqui Rapaz, não explodir nada na Mega Febre Que isso? Pô, a baleia tá sentada de sacanagem, né? Tá moscando na parada Olha isso Como ela tá lerdona Que isso, cara? Que isso? Vamos pegar tudo aqui, ó Vamos pegar tudo aqui Que isso de nossa Pega esses bombom aí, ó Isso Show Ih Não tô acreditando que eu tô dando esse remolho, cara Não tô acreditando, porra Dá pra ter feito uma pontuação melhor, cara Dá pra ter feito uma pontuação melhor nessa Mega Febre aí, ó Caímos bonito aqui na parada aqui E não fizemos uma pontuação legal Beleza Vamos ver aqui A letra H tá aqui dentro aqui A gente vai subir Vai subir pra pegar aqueles tubarão todinho ali, galera Pega aqueles tubarão todinho que tem ali, ó Vamos lá Pega tudo Isso aí, ó Pica cheio de tubarão branco aqui, ó Tubarão tigre Vamos que vamos, ó Febre de ouro aqui, ó Beleza Isso que eu queria, ó Isso que eu queria Pegar geral que tá aqui, ó Pega ali, ó Show Isso, garota Isso, garota Ha, 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 moleque Show de bola, beleza Ah, que ela entrou aqui, cara Ela entrou aqui Mas tá maneiro Vamos lá Vamos pegar o que sobrou aqui das paradas aqui E vamos que vamos, galera Vamos que vamos Que nosso objetivo nós já cumprimos aqui Acredito que nós subimos de nível Não reparei, né Não reparei na gameplay Beleza Pega os tubarão branco aqui Tinha que pegar tudo aqui, né, cara Vamos lá Vamos tentar pegar esse helicóptero aqui Vamos tentar Hum, acabou o tubo Acabou o tubo Olha o tubarão branco vindo Toma Ha, ha, ha Toma Toma a gaiola aqui, ó Pega a gaiola aí Sapeca geral Sapeca geral Vamos lá Vamos pro tubo Belida Show Show de bola Quebra-ponte Rapaz, a baleia tá sinistra, cara A baleia tá sinistra Pega-se Pega Hum, acabou o tubo, galera Acabou o tubo aqui Vidinha dela é curtinha, né Pega esse palhaço ali, ó Ha, ha, ha Moleque Top demais, mano Top demais que o tubarão faz isso, cara Quando a baleia também faz, né Show de bola Beleza Missão cumprida Agora só os objetivos aqui Vamos lá A gente não pode morrer não, galera Não pode morrer não Morremos aqui Mas vamos de novo Vamos de novo que Aqui é insanidade, galera Aqui é insanidade Vamos lá Beleza Show Ih, moleque Olha a quantidade que tem aqui Ó, ó, ó Show Beleza Febre de ouro aqui É tudo nosso aqui, ó Desce aí Pega o chastaruga Pegou O chastaruga pegou O chastaruga pegou O que tem aqui? O baleião aqui, ó Baleião Show Detona tudo Detona tudo Que aqui é tudo nosso Subimos de nível Subimos de nível Beleza Tem um palhaço me aplicando aí Que eu quero pegar ele Tem um montão aqui, ó Pegamos já todo mundo aqui, ó Pegamos todo mundo que tem direito aqui Sobe aqui, ó Beleza Foge dela Foge delas Caraca, tá cheio, né Tá cheio O Atomic é se fazer aqui Um Atomic, hein Ia se fazer mesmo aqui Beleza Show Até que pegamos uma quantidadezinha De ponto legal, hein, galera Sem objetivo de subir os pontos Pegamos uma quantidade de pontos legal Mas vamos lá Vamos que dá bom de novo Vamos que tá bom que A gente vai atravessando o oceano aqui Vamos pra meiuca ali Aquela meiuca ali Pegamos outra área aqui, ó Caraca, tá cheio de Mergulhador pra essas bandas de cá, hein Vamos lá Show, show Cadê? Pega Explode Ih, moleque Pega o tubarão todinho aí Pega o tubarão todinho aí Aqui tem outro tubarão aqui, ó Beleza Pega o tubarão branco Vamos lá Galera, deixa o like aí Compartilha o vídeo com amigos de vocês Valeu Boa, boa Hum, explodi aqui, hein Explodi aqui Vamos mais uma Vamos mais uma Vamos gostar aqui Dois geminhas aqui Vamos lá Mais uma aí, beleza Show Ih, moleque Não pode cair nessas bombas não Muita bomba, cara Muita bomba Pega aí, ó Megalodonis Pega Iepa Que isso Explode um Olha aí Explode outro Explode outro Aqui é só explosão, cara Aqui A gente não tem tempo não A gente explode todo mundo aí, ó Pega esses tubarão todinho aqui, ó Tubarão tigre É tudo nosso Vamos lá Isso aí, ó Pega essa gaiola aí, ó Arrebenta a gaiola Vamos lá Pega os tubarão branco Tem aqui, ó Tem um montão já, ó Caraca, moleque Olha isso Que lindo, galera Que lindo Ah, moleque Arrebentamos geral Tem um baleão aqui É, tem um baleão aqui, ó Já traçalha Vamos pegar esse submarino Beleza, show Explodimos aqui, ó Vamos explodir o outro Vamos explodir o outro Vamos ver o que tem aqui Aqui tem um humano aqui, ó Mergulhadores safados Mas vamos lá Vamos passar pro outro lado, galera Vamos passar pro outro lado Vamos passar pro outro lado Passamos por cima do ar Olha lá o avião, galera Olha lá o avião, galera Explode Show Show de bola Tá aí, ó Quero ficar na direção do avião ali, galera Ih, moleque Que lindo, hein Que lindo, hein Ó Ó Ih, moleque Show de bola Sapecando tudo aqui, ó Destruindo o helicóptero Destruindo tudo Que tem na nossa frente aqui, galera Destruindo tudo Pega o tubarão branco aí Caraca, galera Morri Galera, eu vou parar o vídeo por aqui Porque o nosso objetivo era subir o nível aí Vamos ver como é que vai ficar aí O nível dele aí Na verdade, da baleia, né Tomara que não caia a propaganda Olha isso Subiu o nível 21 Pro nível 22 Vamos ver Parou no 22 mesmo, galera Parou no 22 ali Fizeram uma pontuação legal Nossa recordinha 11 Vamos tentar bater o recorde da próxima vez Galera, espero que vocês tenham gostado do vídeo aí Essa gameplayzinha Que vai a gente subir um xpzinha aí Tamo junto Abração Foi Fizeram um xpzinha aí Fizeram um xpzinha aí Fizeram um xpzinha aí Fizeram um xpzinha aí